E atenção, porque olha só, o homem foi preso com arma de fogo e uma motocicleta roubada! Eita, que esse pessoal, pode chegar, dando paciência assim, eu fico assim... Olha, eu coloco minha matéria no ar, 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 porque eu tô... A polícia civil conseguiu identificar um criminoso que pilotava uma motocicleta na região da Grande Santa Maria, Zona Norte de Teresinha. A motocicleta estava sendo pilotada por esse rapaz, o vulgo Caio, restrição de roubo e mais. Com ele, uma arma de fogo, com duas cápsulas de 38. Ele foi trazido aqui para a central de Flagrantes, foi conduzido, tinha outro rapaz, só que o rapaz lá não tinha nada a ver com isso, enfim, foi liberado. Mas o Caio foi autuado por receptação e também porte legal de arma de fogo. Motocicleta roubada, arma de fogo, tudo indicando aí que estavam querendo fazer as paradas, os assaltos, enfim. Autuado e o fim dele aqui na central de Flagrantes. E aí E aí